Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mindunza Filho, anunciam a liberação de recursos para estados e municípios aplicarem no programa Mais Alfabetização. O programa foi criado pelo MEC para apoiar escolas no processo de alfabetização dos alunos de todas as turmas, do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. Esse apoio é feito com o pagamento de um assistente pedagógico para auxiliar professores em sala de aula. Você acompanha a cobertura completa ao longo da nossa programação. E na manhã de hoje, o presidente Michel Temer deu uma entrevista à rádio Band News FM de Vitória, no Espírito Santo. Ele falou sobre segurança pública, reforma da Previdência e também sobre os investimentos feitos pelo governo federal no aeroporto de Vitória. O presidente destacou que viaja amanhã para o Espírito Santo, onde inaugura a obra no aeroporto da capital capixaba. Temer afirmou que o novo terminal vai beneficiar a população com investimentos federais. A economia de recursos públicos na saúde foi a marca da gestão do ministro Ricardo Barros. Foram cerca de 5 bilhões de reais economizados, sobretudo com a compra de medicamentos. O balanço foi feito nesta terça-feira durante cerimônia de entrega da Medalha de Ordem do Mérito Médico. A homenagem foi feita a profissionais que se destacaram nos serviços prestados ao povo brasileiro. Uma história de dedicação aos pobres. Esta é a vida do médico Nelson Arnes Neumann. Há quase 30 anos, o médico coordena uma equipe na Pastoral da Criança, que atende mais de um milhão de crianças e gestantes em 3.400 municípios de todo o Brasil. O reconhecimento, eu acho que especialmente as líderes que fazem o trabalho, que conseguem prevenir a mortalidade infantil, a morbidade e esse cuidado que elas têm, evitam também as doenças crônicas de adultos. O cuidado, a gente sabe, nos primeiros mil dias de vida, eles previnem diabetes, hipertensão, colesterol alto dos adultos. Então, o resultado delas acaba refletindo e a gente acaba recebendo a medalha que deveria ser feita para elas. Assim como o Nelson, outros 48 médicos foram homenageados com a medalha Ordem do Mérito Médico. Criada em 1950, a condecoração é um reconhecimento aos médicos que se destacaram no setor público e privado de saúde. Os colegas médicos e médicas, senadores, deputados, deputadas, cuidaram da saúde do Brasil e conseguiram, ao longo destes últimos tempos especialmente, um desenvolvimento, uma saudabilidade extraordinária para o Estado brasileiro. Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, fez um balanço das ações realizadas pelo Ministério nos últimos anos. Ele também destacou como marco da gestão a economia de 5 bilhões de reais obtida na compra de medicamentos. Eu posso assegurar aos senhores, com a informatização podemos economizar 20 bilhões. Com a regionalização e a mudança do modelo de pagamento, em vez de pagarmos por procedimento, dispormos dos serviços. E aí, quanto mais se investir em prevenção, mais o sistema se alimenta de recursos, nós vamos economizar 50 bilhões daqueles 246 bilhões que anualmente colocamos na saúde. O governo lançou um programa para monitorar a costa brasileira. A iniciativa vai permitir mapeamento de riscos, evitando futuros desastres na região litorânea que afetem o meio ambiente e as pessoas. O Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa, o ProCosta, é inédito. São quatro projetos para levantar dados e permitir o diagnóstico e monitoramento da Zona Costeira Marinha, com a projeção dos cenários futuros e mapeamento dos riscos e perigos em função da mudança climática. Nos últimos anos, a Zona Costeira Marinha vem sofrendo fortes impactos. Com o ProCosta, o governo pretende, por um lado, sanar a falta de dados mais precisos, e, por outro, definir estratégias de prevenção a futuros desastres. É um passo importante para aquilo que se espera do governo brasileiro, para aquilo que é necessário diante de um cenário de mudanças climáticas que a cada momento nos apresentam cenários diferentes. A união dos esforços dos órgãos federais, das instituições que têm interesse nessa atividade de gerenciamento costeiro, dentro da CECIRME, ela encontra o fórum adequado para que esses esforços sejam consolidados e que nós juntos possamos fazer mais em prol do meio ambiente, em prol das atividades aqui citadas. O ProCosta vai integrar um conjunto de órgãos da União, como os Ministérios do Meio Ambiente, da Defesa, a Marinha e o IBGE, além de estados e municípios. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.